Olá, eu sou o professor Adair, da disciplina de Direito Eleitoral, e eu trago aqui pra você uma dica super especial acerca da chamada ineligibilidade reflexa. Esse conceito, ou essa questão relacionada à chamada ineligibilidade reflexa, está presente na Constituição, no artigo 14, parágrafo 7º. E do que se trata exatamente? O constituinte estabeleceu uma regra que diz o seguinte, que aquele que é titular de mandato de prefeito, governador de estado ou do Distrito Federal, e presidente da república, ele projeta sobre o seu cônjuge e parentes com sanguíneos ou afins, até o segundo grau, uma chamada ineligibilidade reflexa. O que seria isso, então? Significa que esses parentes, o cônjuge, eles estarão, então, impedidos de se candidatar a um cargo eletivo, tão somente pelo fato dessa relação de parentesco. Agora, o que você precisa entender é que essa ineligibilidade está limitada à jurisdição do titular. O termo é até meio estranho, né? Jurisdição do prefeito, jurisdição do governador, o correto seria circunscrição. Mas o constituinte, assim, quis utilizar esse termo, então vamos seguir da maneira como ele o fez. Nesse caso, especificamente, qual é a jurisdição do prefeito? A jurisdição do prefeito é o município. Então, significa que esses parentes com sanguíneos ou afins até o segundo grau e o seu cônjuge estão impedidos de se candidatar a qualquer cargo eletivo dentro ali daquela circunscrição, dentro desse município. Então, ele está impedido de se candidatar a vereador, a vice-prefeito e a prefeito também, né, nesse caso. Então, essa é a condição. Já a jurisdição do governador é o próprio Estado, toda essa parte, todo esse território do Estado. Então, ali dentro do Estado, os filhos do governador, a esposa do governador, o irmão dele, seja parente com sanguíneo ou afim até o segundo grau, estarão impedidos de concorrer a qualquer cargo eletivo. Não pode ser candidato a deputado estadual, não pode ser candidato a senador, não pode ser candidato a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, simplesmente porque está se projetando essa ineligibilidade reflexa sobre essas pessoas, tá? Está se projetando esse tipo de ineligibilidade. E no caso do presidente da república? Aí é ainda mais radical, porque a ineligibilidade reflexa, no caso de presidente da república, se projeta sobre todo o país. Então, quer dizer que aquele que é filho do presidente da república, a esposa do presidente, ou qualquer outro parente com sanguíneo ou afim até o segundo grau, esses estão impedidos para concorrer a qualquer cargo eletivo em qualquer parte do Brasil. É isso que nós temos, então, relacionado a essa questão da ineligibilidade reflexa. Ela vai se refletir no âmbito da jurisdição do titular desse mandato eletivo, né? De prefeito, governador e presidente da república. Lembrando a você que o vice-prefeito não gera ineligibilidade reflexa. Que os outros cargos eletivos ligados, por exemplo, ali à questão do legislativo, ele também não gera ineligibilidade reflexa. Somente esses três cargos, prefeito, governador e presidente da república. Beleza? E como é que a banca costuma cobrar esse assunto? Normalmente, ela traz ali uma historinha na qual tem a relação colocada de parentesco. O João, que é filho de Maria, que é governadora do Estado Alfa, ele pretende agora se candidatar a deputado estadual, e aí vem logo em seguida as alternativas, colocando se ele poderia ou não se candidatar àquele cargo eletivo. E aí, o que você achou dessa dica? Pegou direitinho? Olha só, é uma dica quentíssima, porque esse é um dos assuntos que a banca gosta bastante de cobrar. Beleza? Então, já assimila aí. Aproveita também, compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares, para que esse conhecimento possa chegar ao maior número possível de pessoas. E a você, eu peço aquele seu like, peço que siga a gente aí nas nossas redes sociais, porque nós sempre temos dicas especiais, dicas quentíssimas para você. Beleza? É isso aí. Valeu, obrigado aí por ter assistido a nossa grande dica.